Um evento voltado para a proteção do meio ambiente em um parque na Candangolândia que vai receber o Museu da Educação. Essa foi a ação que a UNB promoveu para a virada do Cerrado 2017. O Museu da Educação do Distrito Federal, ele participa desde o ano passado, desde 2016, dessa iniciativa e todas as regiões administrativas do Distrito Federal estão também engajadas nesse grande movimento em preservação do Cerrado que é esse evento, a virada. Teremos aqui, hoje, na virada do Cerrado, uma amostra de uma das atividades que será corriqueira no Museu da Educação de acordo com o nosso projeto museológico, que são as trilhas. O fato de nós estarmos localizados dentro de uma reserva como essa, dentro de um parque, é a oportunidade de trabalharmos com a educação e com a questão da preservação do patrimônio, especialmente com a educação ambiental, que hoje é um tema fundamental para a humanidade. Representante da administração da Candangolândia, Cleodimar Sardinha, explicou o que a virada do Cerrado e o Museu da Educação representam para a cidade. A Candangolândia hoje fica rodeada pelo parque ecológico e vivencial e a gente tem a obrigação de conservar e de manter essa área preservada para as futuras gerações. A comunidade da Candangolândia aguarda a construção do museu. Nós temos moradores antigos que estudaram na escola Julia Kubitschek e que se emocionam em pensar que a escola vai ser reconstruída e vai ser a sede dessas lembranças. E como parte do projeto da UNB, estudantes também plantaram mudas de Camboriú, Jatobá e IPs de várias cores. A ideia é que a ação de hoje produza o Jardim do Museu da Educação. A garotada colocou a mão na massa. A preparação das mudas dentro dos copinhos de plástico foi com eles. Quando eu vi a intenção deles, foi muito boa, porque é uma intenção muito boa de ter plantado todas essas árvores e isso preserva o nosso Cerrado, as coisas que estão acontecendo e isso é muito bom, porque muita gente não liga para isso. E fazer com que eles se importem mais com o meio ambiente é justamente um dos objetivos da ação. É o despertar da consciência. Então, primeiramente, a gente apresenta essas espécies. Então, a gente trabalhou com eles, nome científico, nome popular, aspectos dessas espécies, aspectos morfológicos mesmo, para que eles possam entender como que uma espécie se diferencia da outra. E a ideia é que esses jardins fiquem aqui para o parque ecológico, que a comunidade da Candangolândia possa estar frequentando e estar tendo essa relação mesmo íntima de vivência com as espécies do Cerrado. E parece que a iniciativa deu certo. A Isabela, moradora da cidade, agora vive a expectativa de ver como o espaço vai ficar quando as plantas crescerem. Provavelmente, né, demora um tempo para crescer, mas mesmo assim a gente vai querer acompanhar e cuidar, né, cultivar, porque é uma área muito grande, ver que está meio destruída, muito lixo, e a gente vai fazer de tudo para cuidar, fazer com que essas plantas cresçam, para ajudar o nosso ambiente. Tchau! 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 Tchau!